E aí Aiee, ficando bom demais Aí gente Prontinho o frango Passar esses brutos Aqui no peito E vazar para o rio Atrás dos bitelas Isso aí gente Vamos que vamos Estamos indo para o rio Vamos adequar aí Estamos levando as madeiras Para daqui mais uns dias Nós começar a construção Do rancho lá É isso aí Vai acompanhando aí Vamos ver que saem Umas bocudas lá para nós Umas brudas Na pão da linha lá E aí gente Está vendo aí o que a geada fez Matou tudo dos capinhos Sobrou nada Isso aí gente Estamos carregando as madeiras Aqui Trouxe também um saco de cebo Pensa num trem pesado Hein Chepetel É Pesou com as quilos Tem quilos Aí gente Essas gramas aqui Era tudo verde Roda ó Está vendo O que a geada fez Matou até as árvores Foi fortinho agora Esquentou um pouco Não sabe Hoje saem umas brutes Para nós Mas primeiro Vamos estar Vamos estar Ajeitando O frango assado Aí né Chepetel É Depois nós mexer Depois nós pescar Já está quase na hora do almoço É É Chiquinho É o almoço Só no ovo e na abóbora Nós não aguentamos não Não Chepetel Não Vamos assar com uns quilos De frango hoje Chepetel Tem quilos Três quilos É Nós vamos trazendo As madeiras de pouco a pouco Fazer o rancho aqui Aí Trouxe lenha também E catando tudo um pouco Para as estradas Isso aqui vai ter as prontas E vai ter as tal Bom É eucalipto ou não? É eucalipto Bom dia boa tarde boa noite Vamos agradecer a Deus aí gente Vamos agradecer a Deus aí gente Por a vida Por nos proteger Livrar de todo mal E todo perigo Seja bem vindo Mais um vídeo aí Mais uma pescaria bruta aí Pesca caipira Pesca de barranco Uma pescadora Amanda É uma pescadora Amanda Por apelido de Chiquinha Filho Gustavo Por apelido de Chepetel E é isso aí Vai pegar quantos hoje minha filha É 20 quilos 20 quilos Chepetel 3 quilos É isso aí gente Vamos estar Assando um frango aí Para depois começar a pescaria aí Já está quase na hora do almoço É isso aí Vá acompanhando aí Curta e compartilha Se inscreva Dá uma força aí para nós Agradecemos todos os inscritos Nosso canal Não inscritos Convidamos a se inscrever E Deus no comando Bora atrás dos brutos É isso aí gente Vou estar ajeitando o fogão aqui Mais a Chiquinha aqui Chepetel Aí Aqui é o rio de Quai Tem a ceva nesse rebojo ali Está vendo como é que as gramas Verdinha que era Olha lá Tudo seco Ajeado E Aqui nós trouxe o tacho aqui Vamos estar assando um bruto Aqui para nós Daqui a pouco Olha E o Chepetel Vai correr atrás de uns lambari Para mim cruzar lá Do outro lado da pinguela Lá depois Acho que é só que vai passar Lá do outro lado É A Chiquinha falou Que vai atravessar a pinguela Hoje Não tem não Não tem não 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 é Opa Eu senti Aí eu senti firmeza Sai mesmo Chiquinha É isso aí gente Vai acompanhando aí Ajeitar o rango aqui Que nós estamos com fome Começar a acender o fogo aí A lenha já está no jeito Chiquinha está buscando faixa ali Para Cisco seco Tá bom Chiquinha Só isso aí já dá Vai começar o fogo Aí Aqui é rabo de burro Vamos estrear o fogão da Chiquinha hoje No cupim Chiquinha Chiquinha Organizou a mesinha aí O Chiquinha fez um banco lá Top Aí E o fogo já está no jeito aqui Agora é só colocar esse frango aqui Que já pousou temperado Aqui E o chapetel está aqui Arrancando as minhocas Aqui na beira Vamos que vamos aí Aê gente Tá Tá no jeito bruto aqui Passei um óleo no tacho Para não grudar Daqui a pouco o bicho está assado aí Né Chiquinha Olha E Chiquinha está organizando A mesa lá O limão Cebola É O que tem aí Chiquinha De tempero aí Cominho Cominho Isso E o que mais Sazon Sazon E o que mais Ah não tem o limão Não tem o limão Cebolinha Cebolinha Isso Farinha O óleo O óleo também O chapetel está educando as minhocas ali Vamos mais ver o chapetel Aí vamos Pegar o rango né chapetel Comer um frango assado ali Aí depois vamos Vamos começar a pesca Tá saindo bastante chapetel Rapaz Isso aqui é bom de minhocas Rapaz Nós estávamos preocupados né Aí gente Ó Tá saindo quantos quilos Chapetel Dez quilos Isso aqui já dá Só para começar A pegar uns lambari E Pegar uns lambari Para depois Correr atrás das bocudas né Um pouquinho de terra Para elas não fugirem Só um andando aqui No chão aqui Ó Ó Aí Pézinho de Esperança bonita aí Ó Um pouco de terra aqui Tá bom Aí Deixa eu pegar Até o rango aí Do minhota Ó Um cupinho aqui Nessa curva Nessa curva Nessa folquinha Dessa árvore Aqui Isso aqui é um pau-óleo Gente Ela tem um óleo Dentro dessa árvore É remédio E Aqui é outro pau-óleo Ó Esse do lado de lá Parece que é jatobá Um gai dele já quebrou Caiu Aí Esse O frango tá ficando aí Ó Aí Gente Daqui a pouquinho Tá pronto aí O frango Aqui vamos Vou acelerar mais O fogo aqui Aí ó Pensa no cheiro Bom que tá ficando O cheiro do tempero Quanto quilos Dez quilos Vai dando uns gritos aí Chiquinha Pra espantar as onças Pra espantar as onças Olha só pessoal Sai do rosco Vai ser meio assado Meio frito Negócio é nós Almoçar pra correr Atrás das brotas Né Chabadão É Ó Tá ficando bom Chiquinha Tá Aí Chiquinha só tá Esperando Tá no cheiro Tá quase frito O bruto Aí Olha que vamos aí Tá no cheiro Aí a Chiquinha já organizou a mesa Aí Top hein Chiquinha Aí gente Tirei um corinho aqui Tá quente meu filho Tá quente O churpetel e a Chiquinha Beliscando aí Aí Reparte no meio Daqui tá quase pronto Já também E aí E aí E aí